Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, um ótimo dia, que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramada sobre a tua vida. Eu declaro e profetizo uma vida amplamente, abundantemente, poderosamente frutífera, que você produza grandes frutos, que Deus o abençoe demais em tudo e em todas as áreas da sua vida. E aprenda isso, que você foi chamado, você nasceu para viver uma vida altamente frutífera. Olha que coisa linda, eu amo esse versículo. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Primeiro, a palavra, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Isso é forte demais. O que você quer? Eu posso orar pelo que eu quiser, bispo? O que você quiser. Se estiver de acordo com a palavra, você pode orar pelo que você quiser. Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Isso é muito forte. Peça uma vida altamente frutífera. Que tudo floresça a partir de hoje na sua vida. Eu quero uma vida altamente frutífera, Senhor. Eu quero uma vida altamente frutífera. Eu quero uma vida nova. E uma vida nova faz parte do projeto de Deus para a tua vida. Romano 6 diz também, nós vivamos uma vida nova. Sabe aquela vida que não frutifica? Nada frutifica, nada dá certo, nada flui. Deus troca por uma vida. Sabe por quê? O que glorifica a Ele é que nós venhamos a grandes frutos. Coríntios 5,17 diz, uma nova vida teve início. Olha como uma nova vida teve início e os resultados continuam o mesmo. A mesma coisa, os mesmos resultados. Mas hoje você pode dar início a uma vida nova, extraordinariamente frutífera. Você pode, hoje, é só começar a profetizar. Eu vou viver uma vida nova e extraordinariamente frutífera. Assim todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo árvores, as grandes árvores e faço crescer as pequenas. Que você seja essa árvore pequena que Deus vai tornar grande. E seco a árvore verde e dou vida a árvore seca. Você se sente uma árvore seca que não produz mais nada? Eu dou vida. Eu dou vida a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Deus vai fazer crescer as árvores pequenas e vai dar vida às árvores secas. E eu declaro essa palavra se cumprindo na sua vida. Eu profetizo que você seja essa árvore pequena que Deus vai tornar grande ou essa árvore seca que vai produzir abundantemente. Eu profetizo sobre a tua vida, uma vida altamente frutífera. Você produzindo frutos poderosíssimos, extraordinários, em nome de Jesus. Diga assim, eu creio, eu recebo e eu tomo posse. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima.